Para falar para os pacientes, para os familiares, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o manejo respiratório das distrofias. Eu vou falar um pouco de cada parte do manejo do paciente, do manejo respiratório desse paciente neuromuscular. Mas para falar disso, vou fazer mais uma explicação que a doutora Mara Lúcia comentou. Eu vou explicar o que é a ventilação, o que é a respiração, para que a gente possa entender o quão importante é esse manejo do paciente. Quando a gente fala de ventilação, ventilar, nada mais é do que entrar e sair ar. É só isso. Ventilação é a entrada e saída do ar. A ventilação nossa, nos nossos pulmões, ela precisa de um gradiente de pressão. Porque o pulmão, ele tende a ficar fechadinho, ficar colabado. Então a gente precisa fazer uma pressão, uma força, para que esse pulmão seja expandido. Então existe uma diferença de pressão. E essa distensibilidade é a qualidade de você poder ser distendido. O pulmão, ele é capaz de ser distendido. Igual uma mola, igual uma tira de elástico. Você pode distender. E a mensuração, a complacência, é o quão o pulmão pode ser distendido. Então quando a gente fala de complacência pulmonar, eu vou falar muito disso durante a palestra, é a capacidade do pulmão ser distendido. Porque aquele pulmão que está enrijecido, que não é trabalhado, que não faz fisioterapia, ele não é capaz de se distender muito. Então a complacência é reduzida. E isso faz mal para o paciente. Então assim, é um raciocínio bem básico que a gente precisa entender. A elasticidade é aquilo que eu falei. É a tendência de um corpo elástico, que o pulmão, ele funciona dessa forma, de voltar ao seu tamanho original. Então se a gente não coloca nenhuma força para abrir esse pulmão, ele vai ficar fechadinho, colabado. Então a inspiração, o processo de colocar o ar para dentro dos pulmões, a inspiração, ele é um mecanismo ativo com gasto de energia. A gente faz força para respirar. Quem não tem nenhum problema não percebe isso, porque vai fazendo isso naturalmente. Mas quando a musculatura está fraca, isso faz, o paciente percebe a força que ele faz, ele gasta mais energia, ele fadiga. E isso é o que a gente não quer. A gente não quer fadiga de musculatura. Então a fisiologia respiratória, quando a gente fala de músculos da respiração, é isso. Na inspiração, a gente tem vários músculos que fazem esse movimento na entrada do ar. O principal músculo da inspiração é o diafragma. Mas existem vários outros músculos. E quando a gente fala de expiração, a expiração é passiva. Eu vou colocar o ar para fora, já que o pulmão está tentando fechar, então a expiração é passiva. Não deveríamos, talvez, nos preocupar com isso? Não. Por quê? Para a gente tossir, a gente precisa de força para contrair esses músculos expiratórios. Então, a tosse, ele é um mecanismo ativo. Primeiro, eu preciso ter músculo inspiratório para encher esse pulmão. E depois eu preciso de músculo expiratório para contrair e botar a secreção para fora. Então, a grande preocupação, quando a gente fala em doença neuromuscular, é variável o comprometimento pulmonar, dependendo da doença que for. E a gente precisa saber em que momento é que o comprometimento da musculatura respiratória vai surgir. Então, existe essa necessidade de atenção e cuidado para avaliar se está tendo ou não comprometimento da musculatura respiratória, para que a gente possa atuar. Então, como eu falei, ventilação nada mais é do que entrada e saída do ar. Quando a gente fala em respiração, são as trocas gasosas. Quando o ar entra, o nosso organismo pega o oxigênio. Quando a gente volta o ar para fora, a gente está botando para fora também o gás carbônico. E volume corrente, que eu vou falar muito disso também, é aquele volume de ar que entra e sai do pulmão. É a quantidade média de ar que um adulto, a gente sempre calcula isso com base na altura e no peso ideal da pessoa, a quantidade de volume corrente que ele faz, que é em torno disso aqui. Bom, o controle da ventilação, o controle dessa entrada e saída do ar, são efeitos de duas formas. Voluntário, qualquer pessoa pode aumentar a frequência da respiração e respirar forte várias vezes. Você também pode prender a respiração e ficar sem respirar durante um tempo. Então, voluntariamente a gente tem o controle da ventilação. E existe também o controle automático, que são aqueles gases que eu comentei, o oxigênio e o gás carbônico. Então, quando a gente não está ventilando direito e a quantidade de gás carbônico fica muito alta no nosso organismo, a gente tende a aumentar a frequência respiratória para botar esse gás carbônico para fora. Bom, como é que a gente, por que que entra sono com manejo do paciente neuromuscular? Por quê? Quando a gente dorme, essa capacidade de controle da ventilação é alterada. Quando a gente dorme, existe uma redução de quimio-receptores. Então, assim, quando o CO2, a quantidade de gás carbônico está alta durante a vigília, acordado, eu reajo de uma forma. Mas se isso acontece durante o sono, essa reação é reduzida, porque existe uma sensibilidade reduzida desses quimio-receptores. Existe desativação de neurônios burbares e existe uma diminuição da atividade motora geral. Quando dormimos, relaxamos toda a musculatura, inclusive a musculatura de respiração. Então, se acordado já existe um comprometimento dessa ventilação, imagine quando estiver dormindo, será maior. Então, isso aqui é só um exemplo, quem me conhece aqui, já desenhei isso para várias pessoas. Quando a gente dorme, desculpa, quando você está acordado, um adulto, ele tem esse volume de corrente. O ar entra e sai, entra e sai e mantém isso aqui. Acima de 80% da capacidade vital total. Quando a gente dorme, qualquer pessoa, ao dormir, por conta daquela redução do controle ventilatório, a quantidade de ar que entra e sai nos pulmões é reduzida. Então, é isso aqui que acontece. Mas, assim, a quantidade de ar ainda é suficientemente grande para manter uma boa saturação, botar para fora esse gás carbônico, fica tudo sem problemas. Mas, de novo, pensando naquele paciente que tem um comprometimento da musculatura respiratória, se acordado ele tem isso aqui de volume, entrando e saindo dos pulmões, imagine quando esse paciente que tem um comprometimento da musculatura respiratória, estiver dormindo, né? A quantidade de ar que entra e sai dos pulmões será bem menor. Então, o raciocínio é, já que acordado eu estou em um comando voluntário e tem outros comandos da respiratória, da ventilação, eu posso ter exames que o paciente realiza em vigília, acordado, e estarão normais. Mas, isso não exclui a possibilidade de quando ele estiver dormindo, já exista alguma alteração. Por isso, daí, dá a indicação de, por exemplo, o exame de postinografia. Fazer o exame do sono para avaliar o paciente, mesmo com exames de espirometria ou outros exames normais. Então, assim, quais são os distúrbios respiratórios nas doenças neuromusculares? São diversos, né? O principal deles, é isso que eu falei, é uma doença pulmonar restritiva, por conta da musculatura, fraca, o pulmão, ele fica restrito. Por conta também de escoliose, de alterações de coluna, fica difícil expandir esse pulmão. Então, é uma doença pulmonar restritiva. Aí, com a ventilação pulmonar, o que é aquilo? O ar entra e sai em pouca quantidade. O padrão tórax abdominal alterado, porque quando respiramos, existe uma sincronia entre o tórax e o abdômen. Você respira sincronicamente o tórax e o abdômen. Quando existe alguma alteração dessa musculatura, às vezes a gente utiliza uma musculatura num momento errado para tentar compensar. E isso é o que a gente chama de assincronia tórax abdominal. Você olha o paciente, o tórax está indo para cima, o abdômen para baixo, está assincrônico. É um esforço que o paciente faz para respirar. Isso fadiga a musculatura. Isso não é bom acontecer. Hipercapnia, elevação do CO2, falta de ar. A falta de ar de espinéia é algo que é dito. A gente não precisa ver que o paciente está tachipineico, está com a frequência aumentada. É um relato subjetivo do que ele está sentindo. Mas o que acontece muitas vezes é que com a evolução da doença, o paciente não faz muitas atividades, muito esforço. Então, para chegar ao próprio paciente, relatar que está com a dispinéia, está sentindo falta de ar, já é um quadro mais avançado. A tosse em quinafiscais e distúrbios respiratórios do sono. Se a musculatura está fraca, a musculatura de viéria também enfraquece. Então, o paciente pode roncar, o paciente pode ter apneias centrais. Além da incoventilação do sono, ele pode ter distúrbios respiratórios do sono. A insuficiência respiratória nada mais é do que a incapacidade de manter uma oxigenação apropriada, uma incapacidade de pegar o oxigênio e botar o gás carbônico para fora. Isso é insuficiência respiratória. Pode ser aguda, pode ser crônica, enfim. Quando a gente fala na doença neuromuscular, se o paciente tem comprometimento de via aérea superior, se ele tem a deglutição comprometida, se ele aspira a secreção, essa secreção pode ir para o pulmão. Então, essas aspirações recorrentes levam a uma insuficiência respiratória. Porque vai ter secreção nos pulmões, hoje não deveria ter, o paciente pode infectar, pode fazer uma pneumonia, e aí as complicações surgem. Então, aspirações recorrentes é um grande problema de insuficiência respiratória no paciente neuromuscular. Então, assim, o tratamento disso, a avaliação, a avaliação com fundo e acompanhamento é fundamental no paciente neuromuscular. A falência ventilatória é por fraqueza na musculatura. Se a musculatura está fraca, ele não tem força para botar o ar para dentro. Muito fácil, né, para entender. E o esforço respiratório aumentado. Já que eu preciso colocar esse ar para dentro, o paciente faz o esforço para vencer essa tendência do pulmão fechar. Então, precisa de esforço para botar esse ar para dentro. E essa complacência pulmonar, a complacência é aquela capacidade do pulmão de estender, ela está reduzida por causa de escoliose. Se o paciente tem uma escoliose importante, fica difícil de esconder esse pulmão. Se o paciente tem atelectasias, o que são atelectasias? É a partezinha do pulmão que fica fechada, que colaba. Bom, se o ar não está entrando, chegando lá em vias aéreas inferiores, aquela partezinha se fecha. Se o paciente não faz uma fisioterapia para esconder, aquela partezinha do pulmão fica fechada. São as atelectasias, né? E se infecta ali, aquela infecção pode fibrosar e o paciente pode perder tecido pulmonar, parêntema pulmonar. E isso fica tudo mais difícil para respirar. Então, assim, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, também é extremamente importante, porque eu vou evitar essas coisas aqui. É aquele paciente que acorda várias vezes com a desculpa de que tem que mudar de posição também, mas ele já acordou. E aí, por que ele acordou? Ele muda de posição? Quer que ele veio primeiro? Fica essa dúvida. Então, está com sono muito fragmentado. Sudorese noturna. Puxa, se você está com algum daqueles problemas, está com esforço para respirar, você cansa para respirar. Então, você fadiga, você sua. Então, essa sudorese noturna pode ser um sinal de fadiga da respiração. O sono não reparador. Se o paciente acorda, puxa, dormi 8 horas, 10 horas, ainda estou com sono, ainda estou cansado. Então, o sono não reparador é um sinal de alerta e alguma coisa está errada. A sonolência excessiva tiurna, né? O paciente fica sempre com sono. Dormiu a quantidade suficiente de horas de sono, específico com aquela faixa etária, e ainda assim está com sono, ainda assim cochila em situações monógenas. Mais um sinal de alerta. Cefaleia matinal, importantíssimo. Aquela pessoa que acorda com o cefaleia, com dor de cabeça, já acorda sentindo dor de cabeça, isso é um sinal muito importante, que você pode ver se ele está tendo, pode inferir que ele está tendo hipoxemia noturna. A oxigenação está caindo tanto durante a noite, que isso tem um prejuízo dessa dor de cabeça. O déficit unitivo, quem não dorme bem, seja por dificuldade respiratória, como é o caso que eu estou falando aqui, pode ter alteração de concentração, de memória. Então, assim, tem que ter muita atenção nessas perguntas. E a falta de ar, que eu vou fazer por último, porque é o que vai relatar mais tardiamente. Então, assim, essas perguntas devem ser feitas. Então, assim, puxa, quando é que eu vou evoluir na investigação do paciente neuromuscular? Tem alguma dessa queixa aqui? É algo que você já deve ficar atento, né? Será que não vale a pena fazer exames mais específicos? Bom, no exame físico, só lembrei aqui, no exame físico todo, o neuro vai fazer o exame físico completo. Mas a gente tem que lembrar que a envergadura, porque um dos grandes critérios na espirometria, que é o exame de condição pulmonar, a gente usa a altura, né? Em alguns pacientes, a gente não tem como ter altura. Então, quando você mede a envergadura, tem que fazer o cálculo correto para transferir, você divide o valor que você achar na envergadura por 1.06 para homens e para 1.03 para mulheres, para ter a altura exata, para que o cálculo da espirometria seja correto. Porque se você faz uma espirometria com valores de peso e altura errados, você vai estar com um resultado que pode estar alterando a sua conduta. Os exames complementares. Quais são esses exames? Marcela de manhã até colocou alguns, mas assim, a oximetria, colocar o sensorzinho para ver o oximetro, no próprio consultório a gente faz isso. A capnografia seria um sensor para avaliar o gás carbônico. Infelizmente é bem difícil, a gente não tem aqui tão fácil acesso. O pico de fluxo de tosse, que é um aparelhozinho desse aqui, você faz o pico de fluxo ou o pico de fluxo de tosse. Em consultório você pode fazer, você vai pedir o paciente para tossir três vezes, o melhor de três, a gente vai avaliar. Se ele tiver menos que 270 litros por minuto, aqui, quando tem um valorzinho, significa que a tosse já é uma alerta. Menos do que 160, significa que a tosse é ineficaz. Esse intervalo de 160 a 270, significa que aquele paciente, ele consegue eliminar a secreção em situação estável. Mas se ele infectar, e é uma virose, uma gripe, uma pneumonia, ele não tem força para manter essa secreção para fora. A esterometria é simples, se o paciente não tem uma comorbidade, que justifique você usar o bronco dilatador. Se o paciente não tem asma, não tem nenhuma exposição ambiental, nada, não tem porquê você fadigar, porque as esterometrias são várias manobras que faz no paciente. Então, não tem porquê você fadigar esse paciente com tantas manobras. Uma possibilidade, em alguns trabalhos indicam, é você fazer a esterometria sentado e deitado. Porque a partir do momento que você deita, o volume abdominal empurra esse diafragma, e a respiração fica mais difícil. Então, sim, quando você coloca o paciente deitado, a capacidade pulmonar total cai em mais do que 20%, isso é um almasco de fraqueza da musculatura respiratória. Existem também as pressões respiratórias, que pode fazer por pletimografia, ou por monovacômetro, que os fisioterapeutas fazem também. A poliocinografia com medida do CO2. Isso aqui é o padrão ouro. Você não pega o paciente, o paciente não tem muitas queixas, mas no exame de triagem, você faz a esterometria, e ele já tem a capacidade pulmonar total alterada, ou seja, menor do que 80%, já vale a pena investigar, por exemplo, com a poliocinografia. Outros exames, exames alguns invasivos, como a pressão esofagiana, tem um tração de diafragma, para ver as pessoas do diafragma, a gente não tem fácil aqui, para fazer isso, a eletroneuviografia de músculos da respiração, estomografia, enfim, então existem outros exames, mas a nível de pesquisa, alguns, que podem ser feitos para avaliar. Existem alguns trabalhos, esse trabalho aqui de 2016, ele mostra que a capacidade, na espirometria, se você faz uma espirometria, que está menor que 40%, ele prediz, e pela ventilação noturna, muito bem. Então, se você tem uma espirometria, e o paciente tem uma capacidade pulmonar menor de 40%, certamente esse paciente tem uma hipoventilação, e já nem preciso mais fazer a poliocinografia, eu já vou tratar ele, contendo a hipoventilação. Em relação a distúrbios respiratórios do sono, apneias, hipopneias, apneia central, é menor do que 60%. Então, assim, os objetivos da intervenção, no manejo do paciente neuromuscular, são, primeiro, eu quero manter a complacência pulmonar, eu quero esse pulmão capaz de se expandir, até a sua capacidade pulmonar total, eu quero que ele seja treinado, ele seja exercitado, essa musculatura, manter uma ventilação alveolar, eu quero que o ar entre e chegue lá, em pequenas vias aéreas, eu não quero que esse paciente tenha ateletasias, que ele tenha espaço morto, nada além, e eu quero maximizar o fluxo de tosse. Então, o paciente, ele precisa ter força para tossir, e ele precisa fazer fisioterapia. O que a gente sempre lembra, em relação a fisioterapia respiratória, o padrão ouro, o que a gente indica, o que eu indico, é o empilhamento de ar, o air stack, o ambu, como vocês, tem várias formas de falar. esse ambu, ele vai prevenir essas ateletasias, ele vai manter, ele mantém uma movibilidade torácica, e ele melhora a complacência pulmonar. É um exercício simples, que bem indicado, bem treinado, bem orientado, alguém da família, faz no próprio paciente, diariamente. Então, este é o exercício, mais bem indicado. Existe a respiração glossofaringe, se o Júlio voltar, que ele ensina a gente, a respiração glossofaringe, é uma forma que o próprio paciente, ele consegue, é como se fossem goles de ar, e ele próprio, com a manobra, vai enchendo o pulmão. O treinamento muscular respiratório, que seriam, vou aqui e volto depois, o threshold, o respiron, EPAP, isso é extremamente, controverso, tá certo? E potencialmente, perigoso. Não existe, nenhum trabalho, com um número grande, de pacientes, que diga, que existe benefício, de você exercitar, essa musculatura esquelética, do pulmão, e que o paciente, vai melhorar. Então, assim, é controverso, perigoso, e o que se tem, de consenso, é que é ineficaz, quando a capacidade pulmonar, está muito reduzida, o C2 já está alto. Então, assim, eu, sou da linha, das que não indicam, esse exercício de treinamento. Os trabalhos, são poucos, tá certo? Tem trabalho de 99, com N de 21 pacientes, dicotomizou 10 e 10, então, assim, o N é muito pouco, esse trabalho de 2002, 8 pacientes. Então, assim, os trabalhos, para, né, distrofia, é muito pouco. Existem alguns trabalhos novos, para a esclerose lateral, e a outra, mas ainda, ela continua controverso. Então, assim, eu conversei com a doutora Ana, agora na saída, para ter a opinião dela, ela disse também que era totalmente contra esses exercícios aqui, que o padrão ouro é o amor, é a fisioterapia diária, de empilhamento de ar. Existem também relatos, na literatura, de exercícios de yoga, e existe também esse, esse outro movimento, que é algo, né, que o próprio paciente faz, como a respiração glosofarina, em que o paciente, ele faz um movimento antroposterior, e ele vai tendo goles de ar também, enfim, são manobras que os pacientes vão desenvolver. Bom, os trabalhos, e assim, o ambu, né, quem não conhece, esse é o ambu, tá certo? O ambu, na realidade, é a marca do equipamento, o nome é o ressuscitador manual, antes que eu comprar, você pode comprar qualquer ressuscitador manual, não precisa ser o mais conhecido, o ambu, e você pode ter, ele para auxiliar a tosse, né, são essas inspirações, eu preciso de um paciente que colabore, que tenha consciência, e que consiga fechar a glote, porque daí ele inspira, alguém vai colocar esse ar para dentro, o paciente, ele não faz esforço, ele não tem que inspirar junto, ele não tem que ficar segurando, se ele conseguir, ok, mas assim, ele tem que ficar, é um exercício passivo para o paciente, quem está ao lado é que vai fazer toda a manobra, tá, então eu preciso que o paciente tenha consciência e consiga fechar a glote, então alguém expande, ele prende, fechou, vai outro gole, outro gole, ele chega no máximo, e aí ele pode soltar, ou ele pode tossir com o auxílio de alguém, tá, com a prensa pulmonar, né, além do ambu, que é o auxílio à tosse, manual, existe o auxílio mecânico, o paciente, ele, não, o paciente, ele pode utilizar um equipamento, parecido com o equipamento de ventilação nervosa, visiva, que o equipamento, ele joga o ar, e ele mesmo puxa tudo, então retira toda a secreção, sem precisar de nenhum esforço do paciente, tá certo? Eu vou mostrar mais para frente a foto, vou mostrar só o ambu, o ambu, ele pode ser utilizado de diversas formas, tá, o ambu, a gente pode utilizar, como muita gente faz, com a máscara, boca e nariz, que alguém vai por trás e segura, ou o paciente pode estar deitado na maca, e a pessoa vai, não deixa vazar na ar nenhum, e coloca esse ar para dentro, o próprio paciente, se ele tem força, ele pode fazer com um esponsozinho, ele faz, se o paciente, ele não consegue, mas ele consegue fechar o nariz, tem uma boa prensa, ele pode fazer com a peça bucal, e alguém só aperta aqui, então assim, não importa a forma com que seja feita o ambu, o importante é que o paciente consiga empilhar esse ar, consiga expandir esse pulmão, e consiga evitar a telecasias, e manter essa complacência humana, isso aqui é o Coffee Assist, esse é o modelo, esse aqui é o modelo antigo, esse é o modelo atual, que é tudo automático, e esse é da outra marca, então assim, de novo, o Coffee Assist, a máquina da tosse, você pode usar também, usar com a máscara boca e nariz, onde você coloca uma pressão, em que o ar entra todo, e você inverte essa pressão, você tira toda essa pressão, certo? e pode usar diretamente em uma traqueostomia, se for necessário, ou aprendeu aqui, não importa como utilizado, ele pode ser tanto na via máscara, ou via traque, mas ele é um auxílio, principalmente, não é algo que a gente use diariamente, mas assim, é algo que, no paciente infectado, no paciente que tem uma pneumonia, se ele tem uma tosse fraca, se ele tem uma tosse ineficaz, um pico de fluxo menor, que 160 litros por minuto, ele não vai ter força, para botar esse catálogo para fora, então assim, é aquela pneumonia que é prolongada, que demora de ser resolvida, enfim, então se você tem uma máquina dessa, você consegue importar o tempo de evolução da doença, e principalmente, em procedimentos cirúrgicos, se o paciente vai relativamente fazer uma cirurgia, você pode lançar a mão deste equipamento. esse veste aqui, é um colete, que se coloca, e ele é como se fosse, ele vibra, é como se fosse, o que o fisioterólogo faz, de manobras, para saltar a secreção, então seria um colete, que você veste no paciente, ele vibra, sobra a secreção, e logo em seguida, você usa a máquina da tosse, então você alinaria mais facilmente, essas secreções, é o veste. Bom, existe uma classificação, dos distúrbios do sono, e nesta classificação, existe um critério, do que é, hipoventilação pulmonar, então assim, o critério de hipoventilação, é quando eu tenho, elevação, do gás carbono, elevação do CO2, certo, então, para o critério real, padrão ouro, é a poliocinografia com CO2, onde ele está, mais do que 55 minutos, por 10 minutos, ou se ele aumenta 10, do que era antes, enfim, então, eu preciso de poliocinografia com carpinografia, infelizmente, aqui a gente não tem isso, então a gente acaba conferindo, que o paciente tem hipoventilação, se ele faz uma poliocinografia, na poliocinografia, você fica com aquele sensorzinho do oxímetro, a noite inteira, então, começou cá o exame, 9 horas da noite, 9 e meia aqui, segue 10, 3, 4, 4 e meia, 5 horas da manhã, foi interrompido o exame, essas linhas verticais, porque o sensor deve ter soltado do dedo, porque a gente vai considerar esse aqui, o 100 e o 90%, está vendo? A oximetria está aqui, bem longe, dessa linha de 90, está lá em cima, se eu botar para 97, acordado, está assim, dormindo, pode cair em ponto, 96, mas ela deve ficar estável, e constante, nesse ponto aí, então, se eu tenho uma polosomografia, que o paciente tem uma saturação bonitinha dessa aqui, eu vou dizer, poxa, o paciente está bem, não tem nenhum problema de sono, eu não posso excluir 100%, se eu não tiver uma catonografia, e eu não esteja vendo, se eu não estiver vendo CO2, eu não posso excluir, provavelmente ele está muito bem, mas, eu não posso ter 100% de certeza, quando o paciente, a gente dorme por fases, sono 1, sono 2, vai aprofundando, sono 3, 4, 5, quanto mais profundo o sono, mais relaxado a pessoa está, se a pessoa está mais relaxada, a musculatura está mais fraca, então, os riscos de distúrbios respiratórios, acontecerão no momento de maior relaxamento, que é no sono profundo, que é esse, que é esse, aqui é uma representação gráfica, dos estágios do sono de uma noite, então, esse mais, é grossinho aqui, essa linha, representa o sono REM, que é o sono mais profundo, aqui, 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 então, se a gente for ver a saturação, olha o 100 e o 90, quando o paciente está acordado, a saturação está bonitinha, em torno de 96, ao dormir, olha o que acontece, quando ele chega no sono profundo, despenca a saturação, quase chega no 70%, aí, aqui, melhorou, aí, quando você vai ver, é porque ele estava acordado, aí, ele melhorou, então, de novo, quando ele dorme, aqui, no sono REM, chegou a 60% de saturação, então, isso é um prejuízo extremo, falta oxigênio em tudo, falta oxigênio no coração, risco de arritmias, sim, existe o risco de arritmias, então, assim, existem inúmeras complicações cardiovasculares, relatadas nos pacientes que têm apneia do sono, e queda de oxigenação, então, imagine, se o paciente já tem uma fraqueza, as apneias seriam maiores, a hipoventilação existindo, essas desaturações enormes, podem levar também a complicações cardiovasculares, ao longo dos anos, então, assim, gente, é isso aqui que acontece, ó, esses grafos são meio chocantes, o 100 está aqui, a saturação está boa, porque o paciente está acordado, olha quando ele dorme, o que é que acontece, aqui ele acordou, melhorou, e aí, quando ele está dormindo, então, assim, a polisinografia é um exemplo muito bom, para ajudar nisso, é de novo, se você bota em consultório, ah, está saturando 97, 98, está ótimo, e dormindo, pergunta aquelas coisinhas lá, né, que eu falei antes, está com sono bom, acorda com a sensação de sono reparador, tem dor de cabeça ao acordar, tem um sono fragmentado, tem sono demais durante o dia, tem que investigar, aqui são vários desenhos, também, acordado e quando dorme é o que acontece, e, o que é que a gente quer? Quando a gente quer, eu quero tratar essa hipoventilação, esses distúrbios do sono, eu vou usar ventilação não invasiva, e quando a gente fala em doença neuromuscular, ventilação não invasiva é em dois níveis, então, o que a gente chama de bilével, noturno, com elevado diferencial de pressão, então assim, se o paciente respira tão fraco, a quantidade de ar que entra nos pulmões, tá tão pouquinha, que justifica aquela queda de saturação, quando você ventila, ventilar nada mais é o que? Botar ar para dentro e para fora, quando você coloca o ar para dentro, você vai esconder esse pulmão, e a oxigenação vai se normalizar, né, então, o que eu quero, é que a saturação fique boa, ele vai ter, usando a ventilação não invasiva, um descanso dos músculos inspiratórios, porque o aparelho, não é que o aparelho vai respirar 100%, mas ele ajuda, ele diminui o esforço do paciente, quem manda é o paciente, quem controla o ventilador, na grande maioria das vezes, dependendo do modo que o ventilador tiver, é o paciente, ele vai prevenir pectos, escavato, e vai promover o crescimento comunar, em crianças, né, que usam a ventilação, eu preciso, se ele está com infraquetrancilatura, ele pode ter um tórax pouco desenvolvido, então, se eu uso a ventilação, e eu mantenho essa complacência, ele vai crescendo, e o pulmãozinho vai crescendo junto, proporcionalmente, tá, então, assim, quando eu coloco a ventilação, isso aqui é o que acontece, isso aqui é um exame na metade, ele vinha sem ventilação, e aqui a gente introduziu a ventilação, olha a diferença, como ele melhora com a ventilação não invasiva, de novo, olha esse paciente aqui, aquele que deu uma cordadinha, despenca, você coloca a ventilação, como melhora? Então, usar a ventilação, melhora a saturação no paciente, e existem diversos tipos de máscaras, de aparelhos, né, então, máscara nasal, quando a gente fala, muitos dos pacientes que, como existe uma portaria, e alguns pacientes têm esse aparelho emprestado, né, do estado, a máscara é uma só, mas isso não é obrigatório ficar exclusivo ali, existe um grande leque de opções, né, que o paciente pode ter, máscaras pequeninas, só de nariz, uma coisa importantíssima, que eu falo para os pacientes usando ventilação, é que a boca, ela deve estar fechada, certo? Se isso não acontece, algum escape vai acontecer pela boca, então, aquele ar todo que eu estou dando, provavelmente não vai estar chegando, porque vai estar escapando pela boca alguma coisa, lembrar que existem máscaras infantis, adequadas para cada faixa etária, para não alterar o crescimento dessa criança, o crânio facial, não causar deformidades, tá? Os aparelhos de ventilação, eles ficam próximo, né, da cabeceira da cama, tem uma traqueazinha, e essas máscaras, que são utilizadas de novo, a máscara de criança aqui, tá? Então, assim, em relação a lesões da máscara, a máscara tem que estar apertada o suficiente para não escapar, mas não pode estar muito apertada para machucar o paciente, então, assim, existem alternativas, adesivos de silicone, que já vem específicos para essas máscaras, os pacientes se adaptam, né, de diversas formas, o paciente está respirando com a boca muito aberta, depende, se o paciente, ele não tem muita salivação, se ele não tem o risco de respiração, eu posso até tentar usar uma queixeira, que eu garanto, né, a boca fechada, e coloca a máscara via nasala. Então, assim, existem diversas alternativas, que junto com o médico, o paciente, ele vai, né, esse primeiro momento de adaptação, a ventilação não invasiva, é alguma coisa muito próxima, que a gente vai, né, tentando chegar no padrão ouro, que é utilizar durante todo o período de sono. Equipamentos existem diversos, quem usa a ventilação e leva, né, tem esse aqui, que é o que é muito utilizado, ele existe um cartão de dados, onde fica registrado no equipamento, o dia, a hora, a quantidade de horas que o paciente usou, e muito importante, o volume corrente que esse paciente está fazendo. Então, é através das informações obtidas desse cartãozinho, que a gente vê se os parâmetros colocados no ventilador, estão sendo suficientes para manter um bom volume corrente. Esse aqui, esse é o Synchrony 2, que a BIPAP é a marca desse B-Level, e esse aqui é o Synchrony 3, é o novo. Agora, a CESAR já está fornecendo esse aqui, que o chipzinho é igual de uma máquina fotográfica, que está muito mais fácil para a gente fazer a leitura, né. E existem os outros ventiladores, que são ventiladores que a gente chama de suporte de vida. Aquele paciente que precisa utilizar mais do que 10 horas por dia o equipamento, a gente transfere ele para um B-Level, que esses B-Levels aqui, se for olhar no manual, ele garante que aquele volume que ele está mostrando ali no visor, por mais ou menos 9, 10 horas. Passou disso, ele já não garante que o que está aparecendo ali está sendo fornecido. Então, a gente transfere para ventilador suporte de vida. Está aqui de uma marca, da outra marca, todos os dois têm chip, têm cartão de memória, e a gente faz um acompanhamento do volume corrente desses pacientes também. Lembrando que existe essa aqui, é uma alternativa, é uma peça bucal. Que é um paciente que precisa usar a ventilação várias horas por dia, 20 horas, 22 horas, é uma alternativa, essa peça bucal, com esse apoiozinho aqui, ou aprende na cadeira, aprende onde o paciente estiver. Então, o paciente, ele pode conversar, ele pode se alimentar, e ele vai de forma mais fácil, puxando esse ar, na hora que ele quiser trigar, que ele quiser iniciar o aparelho. Então, a peça bucal é uma alternativa muito boa para aqueles pacientes que usam muitas horas do dia, o equipamento. E aqui são os artigos falando de ventilação, não invasiva, que é um cuidado que a gente tem que sempre ter, os dois níveis de pressão. O segundo nível de pressão, o EPAP, ele normalmente é baixo, nesse artigo ele fala que se fosse possível, menor, menor ele colocaria. O que a gente quer colocar é uma pressão de EPAP, uma pressão inspiratória alta, porque quanto maior o diferencial de ins e ex, o paciente vai fazendo maior volume. E isso não é fixo. A gente coloca no paciente, esse paciente tem uma doença evolutiva, progressiva, e vai, né, talvez piorar, não sei quanto tempo, dependendo da doença. Então, assim, de tempo em tempo, a gente tem que rever esses parâmetros. Eu preciso mexer no EPAP desse paciente? Tenho apneia associada? Eu preciso aumentar o EPAP? Então, esse manejo é bem próximo do médico pneumologista, médico do sono, que estiver acompanhando o paciente. Certo? Então, as considerações gerais, finais, em relação à pneumopatia, evitar pneumonias, principalmente, né, evitar em determinadas épocas do ano, conglomerados, né, o pós-carnaval, que se ele tem muita virose, muitas gripes, enfim, extremos de temperatura, exposições a patógenos, sedativos, oxigênio e opiões. Nutrição. É extremamente importante o acompanhamento, para que ele tenha, né, ele consiga manter um equilíbrio, porque se ele estivesse forçando muita musculatura, ele acaba perdendo muita massa. Enfim, esse equilíbrio e acompanhamento com o nutricionista é importante. Vacinação. Marcelo já citou, de manhã, a vacina contra a gripe anual deve ser feita. E a vacina da pneumonia, né, antigamente isso a gente preconizava a pneumo 23, mas agora existe primeiro a pneumo 13, depois a gente faz dose única, depois a pneumo 23, e cinco anos depois a gente faz a segunda dose da pneumo 23. Tá certo? Em relação ao oxigênio, eu coloquei só algumas considerações, assim, não são poucos, ah, saiu ali, mas não são poucos os cuidados. Se eu tô, eu todo momento, eu falei que o pulmão do paciente, ele não tem uma doença, ele não tem uma enfisema, ele não tem nenhuma doença, tem uma fibrose pulmonar no parêntoma, que o ar tá entrando e o tecido do pulmão não consegue pegar esse oxigênio. Não é esse o problema da doença neuromuscular, o problema da doença neuromuscular é que o ar não está entrando. Então, se esse é o raciocínio, se o paciente não tem nenhuma comorbidade, não tem porquê usar oxigênio puro e simples nesse paciente. Então, cautela com o uso do oxigênio. Se eu tô ventilando esse paciente e o paciente tem uma pneumonia associada, tem uma doença parêntoma tosse e precisa usar oxigênio, ok, eu estou ventilando ele com a ventilação não invasiva e eu dou o suplemento de oxigênio. Mas oxigênio puro deve se ter cautela. Isso não é coisa nova, né? Então, oxigênio sem esporte menstruatório não é sugerido, pois a coxemia é quase sempre devido à hipoventilação. Não utilizar oxigênio para tratar a hipoventilação é aquele primeiro consenso que surgiu em 2004, desde lá já se fala isso, né? Oxigênio na terapia isolada é ineficaz em aliviar os sintomas, porque aí por ventilação, você coloca o ar e pior, pode piorar, porque assim, naqueles pacientes muito crônicos, não é o gás carbônico elevado que estimula o comando da ventilação, porque o paciente já tem esse gás carbônico elevado, então ele acaba se acostumando com esse nível de CO2. É a hipoxemia que estimula a ventilação. Se você dá oxigênio, ele perde o estímulo, ele pode até piorar a retenção de CO2. Só para lembrar aqui, a portaria de 2008, que garante a assistência ventilatória não invasiva aos pacientes portadores de doença neuromuscular, não são, né? Existem alguns SIDs, então assim, para o paciente conseguir isso via Secretaria de Saúde, ele precisa de um relatório do neurologista com o SID dele, e precisa de algum critério que o epidemiologista avaliou, justificando, né, que existe a ecoventilação, o distúrbio do sono, para ele iniciar a ventilação. Tá certo? Era isso que a gente fez. Obrigada. Eu queria ver com você umas questões a respeito da, mas uma troca, um pouquinho da experiência que a gente tem no relatório uns anos aí atrás, que há uns 20 anos. A envergadura, ela progressivamente é um parâmetro fantástico para nós, né? principalmente a medida que os pacientes vão evoluindo com a lordose, e o paciente às vezes tem uma diferença entre a envergadura e a altura pela lordose até menos 10 centímetros, né? Então, nós temos progressivamente, até a Priane tem alguns trabalhos que a gente vem organizando, utilizando a envergadura nos pacientes que já tem um grau de lordose para a realização da espirometria, mesmo nós conseguimos ficar de pé com a, enfim, a função dessa diferença. Você já tem feito algum... A envergadura, como para botar na espirometria? Difícil. Teoricamente, os equipamentos, os softwares, eles trabalham com altura. Então, a gente tem que transformar. Mas vocês têm feito... Essa transformação? Não. Não. Utilizando a ideia de estar na altura, usar a envergadura e fazer a única correção. Não. Você entendeu? Não, não. É, foi o seguinte. À medida que os pacientes, que fazem 10 anos, eles estão continuando a andar. Eles ficam de pé. E, às vezes, já nessa faixa etária, eles já têm uma lontose compensatória. Que, às vezes, pode dar um pouco de 5, 10, ou mais centímetros. Por isso, usar a envergadura. isso ainda não é uma sistemática. Isso tem sido feito em alguns. A gente está fazendo no segmento, e, às vezes, isso tem que ser alguns simpósios que a gente tem feito no último sono. Você chegou a ler? O que, das últimas reuniões, em janeiro, agora a gente tem o Brasil Paulista de sono, e, recente, a gente teve um curso de esperometria aqui, de atualização, e a conversa que a gente teve com o doutor Pereira foi que a gente deveria transformar ainda, sempre, para utilizar a altura. Independente se ele, se ele já tem alguma coisa que sugira que vai estar diferente, sim, de fato, se prefira a envergadura do que essa altura que será alterada. Vocês têm utilizado, indicado o CVF a partir de quando? CVF, eu prefiro o PI máxima. Se a PI máxima está abaixo de 60, a gente já indica o PI. Nós temos já, ou começamos já, usado a partir de 80. com bastante... É, tem trabalho que fala que se já está alterada, você evoluiu com os critérios. Com o 80, a gente tem conseguido, em meio e longo prazo, explicado para nós, uma resposta muito positiva. Nós temos hoje os pacientes, os pacientes que começaram a tomar corticolóide em uma fase bem pré-clínica ou clínica leve, esse grupo de pacientes, somente 6% deles tem indicação, tem tido indicação que é o grupo, perdão, que é indicação para levar a situação de ansiedade. Então, está com um índice de positividade real muito boa. o hambúr, postergando a utilização. A gente começa desde, assim, bem precoce. Como te falei, com o indéssico, já que é super normal, usando o CDF de 80. Como está o PI nesse CDF de 80? Vocês têm comparativo? Está em torno de 75, 80, ou mais. Também está normal. Aumenta, está normal. antes, tinha até alguns estudos, usando o livro que é o Paul Dyer, mas a aderência não é de novo, uma série de incertezas não utilizada. Mas esse dado tem sido um dado muito positivo, sabe? Tanto que o meu, o meu, ele tem 70% da minha demanda do Brasil todo. E como tem uma heterogeneidade, muito grande em termos de fisioterapia, e a gente vê, nós começamos a fazer uns capotos bem mais altos, digamos assim, e com resultados muito bons. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse paciente que tem uma PI boa, tem uma CVF discretamente reduzida, ele foi para poliocinografia? Não, todos vão. Todos foram. Systematicamente, eu faço um marco zero de antes de inicial, porque pode ou já faz? Já faz, para comparar? Faço, faço. Eu tenho os exames pré e depois... E eles evoluem sem hipercapnia, sem indicação de VNI mesmo. Sim. Por exemplo, na poliocinografia, na espirometria, nós sempre temos o acréscimo da variação pós-ambul, que dá uma positividade, um ganho, às vezes, 45 pontos, 45 pontos aí, ou mais até. Então, isso tem sido um dado bem positivo. E, somando a esses recursos, a corte-terapia, ao longo desses anos, ela também teve um benefício muito grande. Um dos grandes fatores que impulsionou a indicação de corte-terapia nos pacientes pós-perda de marcha, que é exatamente quando nós começamos a redução da evolução da perda com a comissão planal. É, começar a usar o corte-coide em pacientes que não dão lavouros. E, no período de seis meses, com o uso do corte-coide, mais os cuidados de físico com expansibilidade, nós conseguimos ter um ganho real e mantido de até 45% de recuperação. Então, esses foram dados que nós fomos somando com outros marcos de outros países, enfim, e que foram potencializando essa indicação. Então, são dados aí bem significativos. E agora, no estudo do Atalule, nós fizemos agora, terminamos a fase de expensão, foram três anos, onde todos os pacientes receberam a droga. No período da fase 3, o índice, o endpoint foi apenas o teste de caminhada de seis metros, que foi uma lástima, porque ele não vai dar positividade mesmo. mas nós conseguimos, já nos índices, nos headquarters secundários, potencializar os dados que nós já tínhamos com o porticoide. Então, foi um dado muito positivo, que no teste, no protocolo, agora, terminou, terminou o mês deste ano, com a extensão que todos os pacientes receberam a droga, o teste, a espirometria, a capacidade, a absorção pulmonar, já entrou como teste como um dos indicadores de imágenes. Então, quanto mais nós otimizamos, melhor. saindo um pouquinho da faixa etária da estrofia dos meninos maiores, os belezinhos com a miotofia, com a miopatia congênita, nós temos tido também muita resposta positiva, sabe? Com o uso mais sistematizado da ventilação, perdão, da doença técnica, com o bem de esforçabilidade e também com o exercício de estabilidade da caixa torácica. Então, assim, conseguindo mesmo uma simetria e a própria anatomia do que era como esverte. Aquele tórax em cima desaparece na... Então, assim, os bebês todos com tórax em tonel, bonitinho, sem problema. e a gente vem usando também o centro disponível para a gente atender o cópia assist também com as manovras de reespansão. A parte inspiratória, né? É muito bacana. Eu tenho um paciente que tem ou o cópia tem dificuldade de fazer o ambu e adquirir o cópia assist e o próprio faz a inspiração com o aparelho. E é um aparelho muito seguro, né? A gente, com os pacientes intubados, a gente, às vezes, tem usado de 60, 80 centímetros de água e antes a gente ainda, a gente tem conseguido. Mas, enfim, eu só queria mesmo tratar um pouquinho do que a gente tem, isso ainda não está publicado, são dados que a gente está... Isso é um bom precoce aí, que você vê, discretamente reduzida. Muito legal, muito legal, as respostas são muito boas. desses dados que estão sendo compilados por publicação. Eu tenho 20 anos, são mais, eu tenho atualmente 750 pacientes no ambulatório e são, ao longo desses anos, cada menino tem pelo menos duas avaliações anuais. Então, tem uma riqueza muito grande de dados e eu acho que a gente tem que dividir essa experiência que é a única do mundo, né? então eu acho que vai dar pena mesmo. Mas enfim, eu tenho isso. 80 no copaciste, vocês colocam? Tranquilo? No copaciste, no privado, sim. Eu me lembro que o Miguel Gonçalves, do Porto, ele sempre orientava com 40, chegar em 60 e aí aumentando... Agora os últimos trabalhos... É, não, os últimos, mas antigamente era só assim, 40, todo mundo com muito medo. Falar em 80... E uma outra coisa, acho que você... Eu lembro da faixa do Vale mesmo, mas o Ministério da Saúde, o DET, liberou esse ano o Vale e o Fosso Mar, os pacientes que nós merecemos até dois anos de idade, que é a prevenção de inspecção do vírus para a doença essencial. Foi um grande ganho. Nós viemos ao longo de quase 10 anos batalhando por um ano e agora foi instituído. eu queria parabenizar pela clareza da exposição. Eu tenho duas questões que estão relacionadas ao uso prático dos aparelhos que, em geral, os extrópicos que já estão em uso de BIPAP e o utilizam. A primeira é sobre viagens. Eu sempre tenho dúvida durante voos promulgados, se no caso de haver uma despressurização da cabine, se um distrópico em uso de BIPAP pode utilizar aquela máscara de oxigênio que solta no pólio dos passageiros. Essa é uma questão. porque hoje o cadeirante está circulando, participando, viajando e fica sempre essa dúvida quando eu estou sentada no avião. E a outra questão é sobre o uso do hambúr. Foi muito boa a sua explanação, no meu caso particular, de uso de BIPAP que eu sempre vi o hambúr como algo assim que nunca me foi bem explicado quando usar, em que momento eu tenho necessidade de usar. E pela colocação feita pela senhora, eu vi que aqui ele tem uma utilidade, pode ter uma utilidade enorme e que eu posso utilizá-lo diariamente. Deve. Deve, né? Eu só gostaria de esclarecer por quantos minutos eu posso fazer e devo fazer essa utilização. Obrigada. Em relação ao hambúr, a orientação são 10 empilhamentos três vezes ao dia, 10 vezes de manhã, 10 vezes da hora, 10 vezes de noite. Se não conseguir fazer 30 no dia, se não conseguir fazer 10, 10, 10 e faça 15 e 15. Ou seja, um empilhamento seria o encheu até o máximo e solto. isso é uma vez, 10 vezes. Para amanhã, 10 vezes pela tarde, 10 vezes pela noite. Seria o ideal. Em relação ao avião, assim, se não tiver usando a ventilação, já em situação de montanha, vai ser igual para todo mundo, né? Enfim, uma situação de risco vai ser igual a todos. Agora, a questão em relação àquele paciente que depende da ventilação e mesmo acordado para viajar e precisa usar a ventilação, existem aqueles questionarizinhos, das empresas aéreas que você preenche, o médico vai preencher e justificando levar o aparelho ligado na cabine. Então, o paciente, se precisar, pode usar a ventilação na cabine. e o paciente e o paciente